Começamos agora a live aqui do consultório. Muito obrigado você que está na sintonia. Se você vê alguma coisa que não está funcionando, você pode entrar em contato no YouTube aqui com o Marcos e o Marcos já fala para a gente o que a gente tem que fazer, né Marcos? Estamos aqui a postos. Eu, Marcos, Cecília, todo mundo aqui, tá bom? Hoje eu queria dar uns avisos, né? Deixa eu te falar uma coisa. Nós íamos fazer aquele trabalho de psicofonia e de psicografia, ia ser dia 10, esse domingo agora. Aí resolvemos, a espiritualidade veio e disse o seguinte, nós vamos fazer o último deste ano, o último contato com os espíritos, esse trabalho, vai ser dia 24 do 11, tá certo? Assim, dezembro, como dezembro é um mês curto, não é isso? Nós não vamos fazer. Então, o último do ano vai ser dia 24 do 11, não vai ser mais, já avisamos as pessoas que estavam inscritas hoje, vai ser dia 24 do 11, 24 de novembro, cai num domingo. Então, você que gostaria de participar deste último trabalho do ano, vai ser dia 24 de novembro, o último trabalho do Mulu deste ano. E depois, o ano que vem, nós vamos fazer o primeiro dia 2 de fevereiro, tá certo? Então, o último deste ano, esse trabalho onde o telefone toca de lá pra cá, vai ser dia 24 do 11, tá certo? E o primeiro de 2020 vai ser dia 2 de fevereiro, tá bom? Então, dia 24 do 11, a data alterou, se não é? A data alterou. Nós íamos fazer domingo que vem e nós vamos fazer, então, um único trabalho, vai ser o último deste ano, de 2019, dia 24 do 11, tá bom? Você é o nosso convidado. O telefone pra você participar tá aí na sua tela. São dois telefones, 26870743 e o 26827982. Vou repetir, 26870743 e o telefone 26827982. Você é o nosso convidado. Outra coisa, dia 1 do 12, dia 1 do 12, nós vamos ter aquele trabalho de ocultismo, o curso de ocultismo, vai ser a magia do caldeirão. Minha gente, é um trabalho fantástico. Você é o nosso convidado, dia 1 do 12, às 16 horas, vamos falar da magia do caldeirão. Caldeirão é onde tudo começa, então você é o nosso convidado, vamos falar sobre poções de amor, vamos falar sobre, principalmente, sobre prosperidade. Enfim, você é o nosso convidado, dia 1 do 12, cabe no teu bolso, tranquilo. Inclusive, nós estamos já já, final do ano, já já, começo do ano, não é isso? Mas, magia do caldeirão é tudo de bom. Vê se está interferindo o ventilador. Marcos, está interferindo o ventilador ou não? Não, está joia. Poxa, tem um ventinho aqui, está ótimo. Então, dia 1 do 12, esse é o telefone para você entrar em contato, está bom? É para você participar no dia 1 do 12, agora, às 16 horas, vai ser no domingo, das 16 horas até às 20 horas. É um curso fantástico, um curso com iniciação, a espiritualidade sempre presente, vai ser um curso bárbaro. Dois telefones para você entrar em contato, que é o último curso deste ano. É o 26870743, está bom? 26870743 e o outro telefone é o 26827982. 26827982. Eu quero te falar também sobre um trabalho que a gente já vem fazendo há cinco meses. Cinco meses, né? Cinco meses, Cecília. Cinco meses, nós temos um grupo aqui de médios que faz esse trabalho, que é uma orientação espiritual. Então, deixa eu ver como funciona assim, né? Funciona assim. Vamos supor que você está indeciso, você precisa de uma orientação espiritual, você está com problema de saúde, você tem um problema afetivo, está com problema de dinheiro, enfim, a tua vida está parada, você precisa de uma orientação espiritual. Não é adivinhação, é orientação espiritual. O que você vai fazer? Várias pessoas estão fazendo isso, está dando muito certo. Você que não tem tempo de fazer terapia, de repente você não tem tempo de vir aqui falar comigo, enfim, você é de outro estado, de outro país, o que você vai fazer? Você pega a tua foto e coloca para mim a tua foto nesse WhatsApp, que eu vou passar já já, você já está na tua tela, você manda a tua foto com a data, o nome de batismo, a data do teu nascimento e a área que você quer, vamos dizer, a orientação. Então, eu vou receber isso e te mando através também do WhatsApp, vou fazer uma psicografia, vou passar para o WhatsApp e vou mandar para você, está certo? E se você quiser, por exemplo, saber como está o desencarnado, ele fez a passagem, se não é, ele está no umbral, onde ele está, ele já reencarnou, ele está sofrendo, enfim, ele está precisando de alguma coisa, quer mandar, será que ele tem algum recado para me mandar? Você faz a mesma coisa, está vendo esse WhatsApp aí? Exatamente, você manda para mim a foto de quem desencarnou, o nome de batismo, a data do nascimento, a data de falecimento e a causa da morte, e eu vou te mandar através de uma psicografia, ok? Via WhatsApp para você, tem uma taxa para você recolher no banco, é uma taxa insignificante, nossa, é só para a gente fazer esse trâmite e vai ser uma coisa muito bacana, ok? Manda para nós, o WhatsApp é 011 São Paulo, 9 5 4 7 2 3 7 7 5, vou repetir, 011, né? 9 5 4 7 2 3 7 7 5, tá bom? E eu vou mandar para você, via WhatsApp, esta orientação espiritual a nível superior, tá certo? Ok? É uma coisa fantástica, até agora acho que mais de 350 pessoas, mais ou menos, né? Mais de 350 pessoas já enviaram, já receberam e foi muito bacana, foi muito legal, tá bom? Espero que você, se você precisar, estamos às ordens. Bem, nós temos uma pessoa para atender, hoje a live, nós vamos falar hoje sobre os caminhos das emoções equilibradas, né? Para nós chegarmos ao nosso sentimento de amor, para a gente chegar ao sentimento de amor, nós temos que equilibrar as nossas emoções, é, isso mesmo, e nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu vou atender a dona Carmen, que faz coleção de desencarnado. Dona Carmen, ela quer saber da tia, vamos falar da tia? Alô? Oi, Sinu. Tudo bem com a senhora, dona Carmen? Tudo ótimo. Tudo ótimo, muito obrigado por ter ligado, viu? A senhora quer saber da sua tia, né? É, minha tia, ela desencarnou com 100 anos. Nossa, ela já foi acolhida, viu? Ela está... Ai, que bom, ela foi cremada, viu, Sinu. Ela foi cremada, não, ela não foi cremada, o corpo dela que ela habitava, né? Sim, sim. O corpo dela. O corpo físico, né? É, mas ela já foi, é, do tipo, acolhida pela espiritualidade, está em tratamento. Agora, é muito bom, né? A prece e a missa é muito bem-vinda, porque ela viveu muito no corpo, isso é sinal que ela tinha um certo equilíbrio, né? Mas é bom a senhora fazer prece, mandar rezar missa, viu? Porque missa e prece é como canja de galinha, não faz mal a ninguém, tá bom? Sim, tá bom, tá ótimo. Combinado? E dia 10, então, vai ter a comunicação lá, né? Não, não é dia 10, é dia 24 do 11. Tudo é dia 10? Mudou a data, 24 do 11. Ah, mudou, é porque eu ouvi esse programa domingo e você comentou. Isso, mudou, é 24 do 11 agora, é a última do ano, viu? Sim, eu vou. Tá ótimo, então, fica com Deus, um abraço. Um abraço grande pra ti, tá? Obrigado, tudo. Fica com Deus, tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Dona Carmen sempre participando conosco aqui e ela não participa não, só pelo telefone, ela vem, ela vem nos cursos. Um abraço dona Carmen. Bem, nós vamos falar então sobre os caminhos das nossas emoções. Nós temos que equilibrar as nossas emoções para realmente a gente chegar nos nossos sentimentos, né? Como todos que acompanham a nossa programação sabem que nós estamos num caminho de evolução constante no mundo de regeneração. Nós estamos agora no mundo de regeneração. E diante desta humanidade, né, que continuará neste orbe divino, nós vamos precisar equilibrar as nossas emoções que muitas vezes ou quase sempre encontram-se em desequilíbrio. É verdade. Nós percebemos nesses últimos tempos que nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, não é verdade? A gente vem percebendo pessoas muito nervosas, pessoas muito ansiosas, as pessoas muito raivosas, muito, as pessoas com medo, inseguras, enfim. Essas emoções nos trazem muitas doenças, né? É verdade. Muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas com tristeza, com agonia, na verdade, com ansiedade, enfim. São emoções que maltratam a todos nós. São emoções que com a repetição elas acabam, de uma certa forma, somatizando em nosso corpo, trazendo problemas de doenças graves, né? É claro que ficamos chateados, ficamos chateados, ficamos tristes, mas se continuarmos chateados e tristes, acabamos chegando numa depressão, não é isso? E podemos ficar depressivos. Conheço muitas pessoas que não soltam o passado, ficam magoados, ficam rancorosos e acabam trazendo tumores, problemas de toda ordem. ou muitas vezes, quando não soltam o passado, ficam pessoas impacientes, nós falamos pessoas estressadas, pessoas confusas e assim vai. Isso, minha gente, é uma coisa muito séria, né? Fora algumas emoções que nós não vamos citar aqui, mas são problemas sérios, né? Medos. E é interessante que os amigos espirituais vêm sempre nos alertando que a partir de agora, neste novo mundo de regeneração, nós vamos receber muita ajuda, estamos recebendo muita ajuda. Que ajuda é essa? É essa luz, né? É uma luz que vem no nosso cardíaco. Estamos recebendo uma luz intensa da constelação de Órion, verdade? Vindo do centro da da nossa galáxia, né? É. Estamos recebendo essa luz, essa luz de amor que invade o nosso centro cardíaco, fazendo com que a gente comece e se iluminar. É! O órion fica no sistema solar, onde fica o planeta Terra. Estamos totalmente agora alinhados com o planeta Órion. Por isso essa luz gigantesca que está chegando ao nosso planeta, exatamente, está vindo nos auxiliar a todos nós de que forma esta luz entra no nosso peito e faz com que o amor brote além do amor brotar as coisas que não estão bem resolvidas também votam isso é que nós falamos da purificação deixa eu dizer uma coisa você que está me escutando você que de repente fica nervoso nervosa ansioso ansiosa deixa eu te falar uma coisa a partir do ano do sol a partir agora de janeiro de 2020 isto vai crescer muito mais ou seja nós vamos botar as coisas boas e as coisas mal resolvidas então deixa eu te falar uma coisa além de nós estarmos recebendo essa luz imensa de óleo nós estamos recebendo também a luz de sírio e agora a partir de janeiro nós vamos receber a luz da estrela aldebarã que é a luz da galáxia de andrômeda né que é para nós se fala andrômeda é para quem não sabe a galáxia de andrômeda é a nossa vizinha mais próxima e eles são muito os espíritos de andrômeda é eles são muito desenvolvidos na questão do amor na questão da caridade na questão da lei cósmica da divina porque nós estamos abordando esse assunto porque para explicar que as nossas emoções estarão recebendo todas essas luzes e precisamos olha o alerta minha gente como nós vamos receber toda essa nossa luz no nosso centro cardíaco nós precisamos ter um cuidado redobrado podemos dizer assim que precisamos ter um cuidado especial com as nossas emoções principalmente as emoções desequilibradas o que é uma emoção é o desequilíbrio do sentimento se você por exemplo guarda coisas do passado e você não fala nada para ninguém você não se expressa porque tem pessoas tem problemas e não falam tem pessoas que 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 disfarçam muito bem mas no fundo no fundo não mostra o que estão sentindo vou contar uma novidade para você a partir de janeiro tudo que você esconde vai vir para fora você não vai mais conseguir segurar a emoção você que tem um pé você que tem um pé no desequilíbrio cuidado porque você vai se desequilibrar muito mais porque vamos conversar nesse patamar de evolução que que nós adentraremos meus amados irmãos as nossas emoções de todas as ordens precisam se equilibrar para que nós precisar olha só para que nós possamos continuar aqui nesse orbe divino você acredita nisso é então é é verdade se você quiser continuar no orbe divino no planeta terra você vai precisar equilibrar as suas emoções é porque o planeta de regeneração a vibração dele vai mudar como assim se não é hoje até então nós fazíamos nós temos parte do mundo de provas expiações onde existe o amor mas existe a maldade a raiva tudo existia né agora no planeta de regeneração com as novas vibrações de amor né porque o nosso orbe será encaminhado a partir de agora muita energia de amor e com isso já começou não é que vai começar já começou no plano espiritual a separação do joio do trigo já começou entendeu já já começou esse ainda vai dar para voltar para a terra o planeta terra esse não vai dar mais então esse vai continuar a sua evolução num planeta inferior ok vai isso não é castigo é tá de acordo com a sua evolução com seu patamar de vibração então olha só agora para nós nós encarnados a separação das nossas emoções também vai começar e não adianta você disfarçar você precisa ser o que você é é sabendo que você pode melhorar você precisa parar de chamar atenção das pessoas você precisa cuidar de você para cuidar de ser mãe das pessoas cuide de você das suas atitudes e principalmente das suas emoções veja se você sente muito medo da vida essa é uma emoção desequilibrada você precisa confiar na sua divindade porque a sua divindade é amor você está sentindo medo de que ai se não é sabe eu tenho medo de perder emprego eu tenho medo eu sou insegura para porque o medo porque o medo você é um deus você é uma consciência divina ah mas isso vai acontecer para mim você acha que o nosso pai criador nosso pai maior nosso pai maior ele vai deixar alguma coisa ruim ele vai deixar alguma coisa ruim que acontecer ou ele traz presentes para você ou ele traz experiências para você cristo disse para todos nós sois deuses porque você tá com medo porque você tá com ah não sabe o que é é porque a pessoa então vamos conversar nós justificamos muitas vezes as nossas falhas as nossas raivas os nossos porque porque a gente se baseia nas pessoas mas assim a pessoa não faz isso você acha que as pessoas precisam ser e fazer o que você quer sabe como se chama isso ego is mo orgulho é é verdade ah mas a pessoa não fez isso porque ué e você queria que a pessoa fosse diferente do que ela é isso é orgulho é egoísmo deixa as pessoas serem o que elas querem ser ah mas eu não esperava ué então você vive na expectativa do outro tá errado tá errado isso é egoísmo é orgulhoso e nós ainda falamos mas você sabe o que ele fez você sabe o que ela fez e existem pessoas que diz assim nossa jura quer dizer a pessoa além de estar apoiando o teu orgulho o teu egoísmo ela também está sendo egoísta e orgulhosa é uma coisa orgulhoso então as coisas não são como você quer tá certo para de querer cuidar dos outros e falar o que os outros devem fazer faça você olha só nós chegamos agora nesse patamar de consciência divina por isso nós precisamos nos depurar depurar é purificar as nossas emoções nós precisamos cuidar da gente ah mas eu fui grosso eu fui grossa eu fui estúpido eu fui estúpida por causa dele por causa dela ontem eu fiz um programa na rádio mundial e a espiritualidade falou o seguinte cara feia é fome hahaha é fome cara feia você ficar de mimimi com cara feia só para chamar atenção isso é puro egoísmo puro orgulho é puro mimimi é verdade é verdade nós precisamos parar com essa coisa ó aí você fala assim nossa quer dizer que então você quer chamar atenção só pode né você é carente quer chamar atenção para as pessoas chegarem e falarem assim coitadinho de você que que você tem eu te chateei olha me perdoa me desculpe é isso que você quer ouvir olha que olha o tamanho do seu orgulho olha o tamanho do seu egoísmo ah se não é mas é não quando você olha como funciona quando você não concorda com as pessoas que você não aceita egoísmo ai meu Deus é porque você não aceita você está sendo egoísmo porque você precisa aceitar compreender e entender amor incondicional hoje eu estava tomando café na padaria estava tomando café na padaria de manhã e e eu estava sentado aqui e aqui do lado duas pessoas inclusive tomando cerveja e pelo sotaque era cearense e ele falava muito alto e o outro disse assim ou não me lembro o nome dele mas falou assim fala baixo né e ele virou e disse assim olha eu sou cearense cearense fala alto mesmo deixa eu falar alto e continuou eu concordo com você que vai chegar o momento que este cidadão achei fantástico ele porque normalmente a gente é assim né a gente julga a pessoa fala muito alta a pessoa fala muito baixa a pessoa gesticula muito a gente vive julgando e ele foi de uma simplicidade foi de uma autenticidade ímpar e ele continuou claro que vai chegar o momento que ele vai amadurecer e ele vai perceber que de repente ele não precisa falar tão alto mas ele tem que perceber isso não você com síndrome de sabe tudo você tem que chamar a atenção dos outros percebe onde está o orgulho onde está o egoísmo tem que ser assim não tem que ser nada olha que interessante eu estava ali ele continuou e aí eu tomando café tinha um amigo espiritual disse olha perceba a autenticidade e ele continuou e de uma certa forma ele estava falando alta alto mas não estava agredindo ninguém era um assunto que toda padaria estava sabendo mas ele numa boa percebe eu acho que dentro dessas pessoas tem alguém que fala nossa mas que coisa nossa que coisa quer dizer você está julgando na verdade nós não estamos aqui para julgar ninguém mas nós estamos aqui para observar as coisas não é verdade então você é aquela pessoa que critica você é aquela pessoa que julga muito as pessoas você é aquela pessoa que sente raiva das pessoas ou você se sente magoada das pessoas ai eu não mereço isso egoísta orgulhoso ai minha gente deixa eu te falar uma coisa cada vez que você critica ou julga o outro como diz um amigo espiritual você está se confessando como diz esse amigo ele está certo nós precisamos na verdade nos amar para amar o próximo Jesus falava isso Cristo né ame o teu irmão como você se ame ame teu próximo como a ti mesmo ou seja nós sabemos amar o próximo e não sabemos nos amar nós precisamos aprender nos amar para amar o próximo nós precisamos nos respeitar para respeitar o próximo nós precisamos nos equilibrar para equilibrar o próximo não é assim a gente escuta sempre isso com os amigos espirituais falando mas a gente não sei a gente não não fixa isso dentro de nós né e nós precisamos equilibrar essas nossas emoções né nós precisamos voltar para esse sentimento de amor de compreensão de entendimento né e nós você que está me escutando hoje você acha que você ninguém ninguém pode saber do seu problema e você se fecha vai para a caverna e fica curtindo aquela fossa deixa eu te falar uma coisa quando você fala aquela energia aquela energia sai um pouco de você só que existem pessoas que fazem falam que nem tagarela porque o verbo ele é divino né tem hora de falar tem hora de calar e nós precisamos começar a tomar consciência de que eu posso fazer a minha vida melhor de que forma eu posso me equilibrar eu posso começar uma vida melhor eu posso ser otimista claro que eu posso ser otimista tem uma frase Ana Lúcia que é a Ana Lúcia chama ela para mim aí tem uma frase de Francisco de Assis que diz uma coisa primeiro faça o impulso não primeiro faça comece fazendo o necessário e depois logo logo você está fazendo não é isso não comece fazendo o possível e logo logo você está fazendo o impossível você percebe então nós precisamos nos amar nós precisamos parar de querer cuidar da vida dos outros nós precisamos parar de criticar de julgar isso é um hábito e costume que nós temos né é assim comece comece fazer o que é necessário e depois o que é possível olha olha e de repente você começa a fazer o impossível então assim deixa eu ver se eu entendi comece fazendo o necessário e depois faça o possível e daqui a pouco de repente você vai fazer o que é impossível isso era uma frase de Francisco de Assis então o que é necessário agora o que é necessário é necessário que você pare de olhar para a vida dos outros pare com isso pare de olhar o outro julgar o outro criticando o outro vendo a vida do outro se comparando com o outro isto é necessário e depois o que é possível você começar a se amar você começar a olhar o lado positivo você ser otimista acreditar que vai dar certo que tudo que acontece no universo e com você é para a sua melhora daqui a pouco de repente você vai ver que você está fazendo o impossível a tua vida vai dar certo e você vai estar se amando e amando o próximo percebe minha gente poxa vida isso nós temos que fazer ontem não ficar empurrando com a barriga e olhando fora olha fora é ilusão claro que é bonito as pessoas são bonitas mas que cada um cuide da sua vida quando te pedir uma opinião aí sim com muito cuidado com muito zelo você deve falar quando te pedir opinião se não olhe simplesmente cale observe tem uma paciente minha que disse assim se não é mais é difícil eu não consigo observar eu sempre tenho que falar alguma coisa eu sempre acho alguma coisa é difícil nós estamos habituados a julgar a falar a de repente quando a gente está só com uma pessoa que a gente ama e confia a gente mete o pau larga a boca não é assim é difícil você observar porque nós somos diferentes não é verdade existem pessoas mas cada um é do jeito que é existem pessoas que falam alto existem pessoas que falam baixo não é verdade existem pessoas que gostam de de viver com o cabelo preso existem pessoas que gostam de viver com o cabelo comprido existem pessoas que falam eu não aguento mais esse cabelo corta o cabelo existem pessoas que gostam dos anéis apesar que tem um significado em todos os dedos existem pessoas que não aguento corrente não aguento penduricalho não é isso não aguento nada disso tá bom eu tenho um amigo meu que não usa cueca ué qual o problema é ele se sente bem sem cueca você vai falar o que é ele não sou eu não é verdade não é verdade tem um amigo outro amigo meu que não usa meia com sapato ele usa outro dia ele foi ele foi como se fosse padrinho ele estava sem meia a esposa dele brigou todo mundo brigou todo mundo sabia que todo mundo que estava na igreja sabia que ele estava sem meia olha que coisa mas é é o fim do mundo mas é porque as pessoas gostam de cuidar da vida dos outros vamos atender uma pessoa fica aí deixa eu atender uma pessoa aqui ai meu Deus é uma pessoa de Minas Gerais Ana Cristina de que é essa letra aqui? da Irani tá bom não conhecia a letra dela Ana Cristina Ribeiro ela é de da onde? Baipendi de Minas Gerais alô alô oi Ana oi tudo bom tudo bem e você obrigado por ter ligado viu de tão longe então não a minha mãe era uma grande fã sul e não perdi um programa e eu aprendi a te ouvir a gostar de você através dela muito obrigado você é muito gentil e a sua mãe também o problema é você é a mãe né? sim ela ela teve um descolamento no útero sim ela vem de uma origem indígena então ela nunca gostou de médico nunca foi fã de ir a consultório se consultar enfim e ela teve um descolamento não falou nada ficou quietinha até que acarretou num problema que foi de uma infecção e precisou ser internada e nessa internação de duas semanas quatro dias de UTI e veio a falecer com uma parada no dia 2 de junho desse ano é veja bem ela é uma pessoa que tem um certo conhecimento muito era excita desde quando era criança é isso é uma pessoa que tem um certo conhecimento e graças a esse conhecimento ela foi ajudada apesar de muita como se diz assim ela não esperava que ia acontecer isso ela não esperava não esperava mesmo nem nós esperávamos e ela ainda está ligada muita família ainda mas ela já foi amparada está num médico está num hospital está precisando de prece para ela ficar lá está precisando de missa mas é graças ao conhecimento que ela tinha viu então ela não perdia o seu programa e sempre levando sim as práticas né ela conversava comigo e tanto que o meu pai com meu irmão quando ela faleceu estava viajando com a minha filha entendi e até então eles falavam que tinha que esperar o medicamento da UTI e as máquinas continuarem funcionando para ela reagir entendi enfim e quando eu cheguei o meu pai com meu irmão tinha optado pela cremação dela sim que era uma coisa que ela falava muito já tinha ouvido no seu programa isso isso e ela era assim sim até então eu fiquei muito preocupada porque a gente tinha uma ligação muito forte eu sempre morei com meus pais até hoje eu tenho 39 anos mas ainda moro com eles bacana e assim para nós aqui está sendo muito difícil essa separação que foi muito de repente a gente era muito ligado a gente lembra dela sempre com episódios aqui divertido com muita alegria então ela foi ela foi ajudada sim está no hospital agora o que está pegando por isso que eu te falei que é essa essa ligação forte que vocês tinham entendeu então assim ela está ela está no hospital está sendo parada graças a Deus e é importante que nesse momento tão difícil porque nós a nossa mente concreta a gente é difícil a gente amar sem não ver mais mas ela continua viva né lógico então manda rezar missa para ela faz oração isso mas ela ela já está sendo já foi amparada graças a esse conhecimento não foi difícil ampará-la não viu eu imagino eu imagino porque minha mãe tinha um coração muito bom uma pessoa muito boa e as cinzas dela nós colocamos agora o que está pegando é essa separação da família mas ela já compreendeu já entendeu ela está num processo de adaptação no hospital adeus a minha preocupação é e ela ama todos sente muita saudade e valeu a pena o tempo que ela ficou com vocês de verdade tá bom imagina a minha preocupação é justamente essa como ela iria fazer a passagem porque a gente não sabe a gente não tem certeza é não mas ela foi amparada assim graças ao conhecimento graças a tudo que vocês fizeram também e graças a você é mas olha continue por favor fazendo prece missa que isso para o desencarnado é um bálsamo viu imagina 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 sim 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 que bom hein puxa vida que ótimo maravilha né olha muito obrigado pelas tuas palavras você é muito gentil viu fica com Deus uma boa noite para todos vocês foi com muita saúde para estar conosco durante um bom tempo obrigado viu querida fica com Deus tchau nós estamos vivendo a era do conhecimento né nós estamos vivendo a era do conhecimento quando você adquire conhecimento e coloca no coração é tudo facilita como essa nossa irmã que desencarnou não esperava o desencarno mas assim que teve oportunidade fez as suas preces e já foi ajudado claro que quando você tá num hospital espiritual espiritual quando você tem um pouco mais de conhecimento você tem as suas crenças você vive alguma coisa é é melhor por isso que o amor minha gente sem o amor não há emoção equilibrada sem o amor nós não chegaremos no sentimento equilibrado né nós precisamos é realmente colocar para fora esse sentimento maravilhoso de amor claro que existem momentos nesse patamar de evolução que nós estamos que nós vamos bater de frente nós ainda estamos acostumados nós gostaríamos que todo mundo fizesse o que a gente quer é tão gostoso né é tão gostoso você nem precisar falar e a pessoa ler os teus pensamentos como num passe de mágica e fazer tudo que você gosta tudo que você quer mas nós temos que usar os nossos sentidos a palavra foi feita para você dizer eu te amo para você falar muito obrigado para você pedir carinho para você pedir alguma coisa por favor da licença e principalmente pedir desculpa pedir perdão né olha que maravilhoso os nossos braços as nossas mãos foram feitas para a gente ajudar as pessoas carregar para a gente se coçar fazer a nossa a nossa manutenção mas para a gente colaborar apertar as mãos dar os abraços enfim os nossos sentidos foram feitos para nos ajudar a demonstrar este amor cara feia é fome então sai disso vamos equilibrar as nossas emoções sem medo com o nosso amor né claro existem várias formas de amar ah não amar é só quem me entrega flores para para com isso a pessoa ama a pessoa não fala mas a pessoa faz por onde o jeito de amar da pessoa é de repente é não te não te incomodar não sei cada um tem um jeito de amar o importante é que você tenha vamos dizer o discernimento de compreender e entender que cada um é cada um e você é você bem é ninguém vai ser o que você quer entendeu ninguém é como você quer ah mas tem que ser não é assim não deixa as pessoas serem o que querem ser vamos equilibrar a nossa emoção com o nosso amor para chegarmos no caminho do sentimento de amor puro por quê porque todos nós somos divinos tudo começa com amor e tudo termina com amor mas esse é o segredo sim o segredo de tudo é sentir amor sentir amor hoje você precisa ser o que você é e ponto lembra minha gente nós estamos nós estamos recebendo uma grande quantidade de luz no nosso coração que é a sede das nossas emoções e a porta da nossa alma mas lembre-se quanto mais luz nós recebemos mais nossas emoções desequilibradas vão aflorar olha se não é é verdade portanto preste atenção mais em você principalmente nas suas emoções fique no seu melhor faça as suas orações com todo o seu coração vigie e ore esse foi o conselho do mestre jesus fique fique no seu melhor fique no seu eixo no eixo do seu coração e no eixo do seu amor divino sinta gratidão e amor por você ame você faça esse exercício todos os dias e todas as noites e o seu amor é fundamental para o equilíbrio das suas emoções para de viver para os outros você vive com os outros se ame e o seu amor vai vibrar para todo mundo a sua gratidão é o seu amor em ação você agradece o seu dia você agradece o seu corpo você agradece a tua família você agradece os animais você agradece o teu carro você agradece tudo que você tem ou você sempre está está na insatisfação ah poderia ah deveria ah poderia ah ah deveria meu Deus minha gente dê valor a sua vida você é uma pessoa divina olhe para frente colabore com você e colabore com as pessoas vibre amor compreensão entendimento serene o teu pensamento serene a tua língua pare de querer controlar as pessoas para com isso solte as pessoas ame as pessoas viva com as pessoas sem controlar tem que fazer isto tem que fazer aquilo para com isso para com isso faça você seja você de verdade olha viva com qualidade com o seu coração se você tiver oportunidade de amar ame se entregue viva a vida porque olha daqui a pouco você está no túmulo e aí você vai perceber que tudo isso que a gente está falando aqui é importante cada minuto que você vive com o seu coração você vive com a sua alma você vive com o seu divino você interage com o nosso pai eu e meu pai somos um e nunca mais você esquece aquele instante sabe por quê porque você viveu intensamente com o seu coração com o seu amor o que você está esperando ah não eu não sei se não é será que vale a pena você está pensando em troca não importa se o outro te ama importa que você ama que você faça ao outro não faz faz você percebe minha gente o amor em ação na compreensão no entendimento no relacionamento claro que você vive o lado bom da pessoa mas você vive com o lado ruim também esse lado ruim abençoe é não fale mal compreenda entenda desculpa pede perdão e faça da sua vida uma vida melhor ok minha gente nós estamos no ar agora caiu está no ar como está já vai voltar posso continuar é bom deixa eu te falar uma coisa eu vou dar os avisos né dia 24 do 11 24 de novembro caiu de novo dia 24 do 11 a Cecília vai colocar dia 24 do 11 nós vamos ter o último trabalho do ano dos desencarnados para nós encarnados dia 24 do 11 é aquele trabalho que a gente já vem fazendo há 4 anos e 8 meses o telefone dia 24 do 11 então é o último trabalho do ano dos desencarnados para nós encarnados mas se não é não era dia 10 era dia 10 nós estamos agora com uma nova data a última do ano 24 do 11 às 16 horas tá bom nesses dois telefones 2 6 8 7 0 7 4 3 nesses dois telefones 2 6 8 7 0 7 4 3 ou esse outro telefone 26 8 2 7 9 8 2 nesse telefone também 26 8 2 7 9 8 2 nós vamos ter nós vamos ter também o curso né dia 1 do 12 o curso de ocultismo tá aí na sua tela também curso de ocultismo é a magia do caldeirão é um curso que promete é um curso lindo maravilhoso é todo esse curso é canalizado é magia do caldeirão dia 1 do 12 nós vamos ter iniciação vamos falar das poções nós vamos falar principalmente da prosperidade de uma forma ampla magia do caldeirão dia 1 do 12 é as inscrições já começaram já faz tempo tem muita gente você é o nosso convidado com uma iniciação magia do caldeirão dia 1 do 12 tá bom é nesses dois telefones também no 2 6 8 7 0 7 4 3 2 6 8 7 0 7 4 3 e o telefone 2 6 8 2 7 9 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 12 6 7 7 8 8 10 9 10 11 12 12 13 15 15 16 16 Você que não tem tempo de fazer uma terapia, você que não tem tempo de vir conversar comigo, você que de repente o telefone não funciona, faça isso! O WhatsApp é o 954-723775, 954-723775, tem uma taxa para você pagar, como você faz? Manda foto, o nome de batismo, a data do teu nascimento e você quer uma orientação em que área? Nós vamos te mandar, tá bom? Você que quer saber como o desencarnado está, ele está no umbral, ele já foi auxiliado, ele está no hospital, ele está aqui na minha casa, não sei, será que ele tinha algum recado para mim? E com toda a espiritualidade que a gente trabalha, nós vamos também te passar isso via WhatsApp. Como funciona? Você manda a foto da pessoa, o nome da pessoa de batismo, a data do nascimento, a data do falecimento e a causa que a pessoa morreu. E eu vou te mandar também tudo via WhatsApp, tá bom? Nós vamos fazer uma psicografia, vamos passar para o WhatsApp e vamos enviar para você. O número do WhatsApp, vou repetir, é o 011 São Paulo 954-723775, vou repetir, 011 São Paulo 954-723775, é só você enviar que nós vamos enviar para você. Vai ser um prazer, é muito legal, muito bacana. Eu acho que a espiritualidade, ela está aí não para fazer adivinhações, para nos orientar, porque quem tem que fazer as coisas na nossa vida, somos nós. Mas eles nos orientam, de repente, nos dando opções de caminho. E você, é claro, vai escolher um caminho mais assertivo. Esse é o nosso trabalho, esse trabalho das fotos. Você é o nosso convidado, tá bom? O telefone, vou repetir, é o 011 São Paulo 954-723775. 011 São Paulo 954-723775. Nós temos alguns minutos ainda? Temos, temos. Nós estávamos falando, hoje, todo o tema foi de equilibrar as nossas emoções. Não é brincadeira nós equilibrarmos as nossas emoções, porque nós estamos recebendo essa luz imensa de Órion, de Sirius, e agora, no início do ano, essa luz de Aldebaran. Toda essa luz vem vindo no nosso peito, que é o centro do nosso coração, nosso cardíaco, para que a gente se desenvolva, para que realmente a gente abra o nosso coração em favor de nós mesmos. E, é claro, aqueles medos, ansiedades, raivas, rancores, nós precisamos perceber uma coisa. Todos nós, que estamos aqui nesse planeta, neste orbe, nós temos uma finalidade na vida, é a evolução. Com certeza, eu erro, mas você também erra. Por que nós erramos? Por ignorância, porque muitas vezes nós ignoramos o que é realmente a verdadeira felicidade. É só por isso. Ninguém sai, eu não saio para bater meu carro, você não sai para bater o seu, mas as coisas realmente acontecem. Por esse motivo, nós precisamos parar com esta mania de julgar as pessoas. Nós precisamos parar com esta mania de nós abominarmos as atitudes das pessoas. Nós precisamos parar de abominarmos o jeito das pessoas. Por exemplo, você viu o jeito dele, o jeito dela, como ela é ignorante, ela é ignorante. Para com isso. Tudo isso é ego, egoísmo. Nós estamos aqui para nós nos desenvolvermos. Nós estamos aqui para nos darmos o melhor. Nós precisamos compreender a todos. Todos estão no mesmo barco. Todos nós somos iguais. Nós precisamos parar de brigar por religião, por partido, por time de futebol. Isso é insensatez. Todos nós queremos um Brasil bom. Todos nós queremos nos vincular a Deus. Todos nós queremos ganhar de uma certa forma. Por que não temos esta condição de amar? Você gosta do amor? É claro que gosta. Você gosta de ser desculpado? Você gosta de ser perdoado? Você gosta que as pessoas se entendam, sejam honestas com você? Tudo aquilo que você gosta, por que não dá? Por que não dá? É isso que nós precisamos fazer nesse momento. É nos dar o melhor. Será que amanhã eu posso fazer alguma coisa melhor do que eu fiz hoje? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Será que eu posso entender? Claro que eu posso. Será que eu posso vigiar meus pensamentos? Meus sentimentos? Claro que eu posso. Esse é o nosso objetivo. Nos desenvolver. E olha, existem tantos irmãos de outros orbes que já tem isso como prática, como hábito e costume que hoje tem esta missão de estar do nosso lado para nos orientar. Mas você precisa estar aberto, sem orgulho, sem egoísmo. Praticar este amor em primeiro lugar com você. Se perdoando, se desculpando. E depois perdoando e desculpando o nosso irmão. E viver com o coração, com o espírito, com o alma. Vale a pena viver. Combinado? Vou ficando por aqui hoje. Queria agradecer a Maria Cecília. Queria agradecer o Marcos. Rose. A Rose hoje não pôde vir. Operou. Vai colocar um dente. Já colocou. Denta duro. O Marcos falou que é dentadura. Mas tudo bem. Eu sei que é dente, viu, Rose. Eu sei que você está me escutando aí. Segunda-feira é nóis. É nóis. Você fez falta. Não foi para o jantar, não. Para atender o treino. Você fez falta. Tá bom? Obrigado, Rose. Queria nos agradecer aqui. A Ana Lúcia. A Norma. Rosa. A Rosa está que nem piratas do Caribe. Operou da outra vista. Rosa, eu sei que você está me escutando. Logo, logo você vai ficar boa. Logo, logo você está aqui de volta. Nossa, o pessoal está na bacia das mãos. Pera do ouvido. Eu estou perto do dente. Eu estou perto do olho. Ô, meu pai do céu. Queria agradecer aqui o Zoeneu. Queria agradecer aqui a Norma. Queria agradecer o Donizete, a Irani. E todo o pessoal do Cate. Élida. Obrigado. Élida. Élida esteve aqui. Salvou nós. Fez um cachorro quente com sarsicha. Bom, também não tem cachorro quente sem sarsicha, né? Mas fez um cachorro quente. Fez purê, fez uma meleca aqui. Foi ótimo. Também comeu. Só foi ótimo. Obrigado, Élida. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. É boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Namastê. Tchau, meu gente. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto